Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao nosso canal, eu sou a Ivone e hoje eu vou fazer a colheita da nossa capuchinha e mostrar pra vocês hoje eu vou provar a capuchinha, vou fazer uma salada maravilhosa com as flores e também com as folhas e vou mostrar pra vocês, tá? Uma sugestão de salada, espero muito que vocês gostem então bora lá a nossa colheita de capuchinha gente, esse aqui é o nosso pé de capuchinha, olha só como tá bonito, gente ó, ela é uma trepadeira, ela sai alastrando aí e gente, olha só, essa aqui é uma mudinha, ó, que eu comprei essa aqui tem a flor laranja, bem clarinha, essa aqui do vasinho, ó e olha a cor dessas flores, então acompanha aí que eu vou colher umas flores agora é, uma dica que eu vou dar pra vocês, quando forem colher, colhem lá embaixo, tá? com o talinho e tudo esse talinho aqui, gente, também é comestível, tá? então nós vamos colher todas assim, tanto as flores como as folhas ó, sempre com o talinho, olha que folhinha mais delicada, gente quando você for colher, colhem sempre essas folhas mais bonitas, tá, ó vou fazer uma salada maravilhosa, espero muito que vocês gostem vamos colher esse galho aqui todinho, gente, ó, vamos levantar ele um pouquinho pra ficar melhor pra mim colher eu fico morrendo de dó de arrancar as folhas só que a gente plantou pra isso, né, gente? quando você for colher assim, ó, deixa esses brotinhos, tá vendo? que aí vocês vão ter mais flores e mais folhas mais pra frente é o talinho da folha também é comestível, tá? é, até a semente da capuchinha também é comestível olha aqui o botão de flor esse aqui é os botões de flores da capuchinha vou tirar só mais esse aqui pra não desestruturar muito a planta ó, olha a quantidade que a gente já tem e ainda tem mais aqui pra gente colher tem bastante ela lastra muito rápido, gente, a capuchinha se você faz um canteiro e coloca só a capuchinha e logo, logo você vai ter bastante flores e bastante folhas pra fazer uma salada, pra enfeitar um prato que as flores são lindas demais olha só aqui, ó, as flores, as folhas já estão maiores, ó depois eu vou falar pra vocês qual é o sabor, tá? quando eu estiver preparando o prato eu mostro pra vocês gente, deixa eu mostrar pra vocês, ó isso aqui, ó, é a semente da capuchinha, ó isso aqui é a sementinha da capuchinha essa semente cai e nasce vários pés de capuchinha e se você deixar, ela pode crescer, ó deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó fica maiorzinha, você pode colher dá pra fazer uma conserva maravilhosa fica parecida ao caparra olha só, gente, que lindo o prato e olha que eu nem fiz a salada ainda, né? agora eu vou colher um pé de alface aqui da nossa horta e vou levar pra casa pra gente preparar essa salada aqui de capuchinha espero que vocês gostem já deixa seu like aí e compartilha o vídeo eu acho que vai dar uma combinação maravilhosa, ó pra gente preparar a nossa salada vou levar também umas folhinhas de cebolinha que tá aqui do lado então bora lá ó, eu faço isso porque eu deixo esse pedaço aqui, ó que as folhas velhas vão servir de adubo e eu levo pra casa só esse aqui olha que lindo, gente alface roxo já plantei bastante hoje logo logo vai ter tudo pra vocês verem então, tomou conta olha só a combinação, ó peraí, que eu vou levar pra lá olha só já fica lindo, né, gente? então eu vou tirar umas folhinhas aqui, ó da cebolinha pra gente levar gente, olha que prato mais lindo, gente agora eu vou colocar aqui a nossa cebolinha, ó e agora nós vamos pra casa preparar essa maravilha bom, pessoal, acabamos de chegar em casa agora eu vou dar uma lavada aqui nessas folhinhas lavar direitinho agora eu vou lavar também a florzinha porque aqui dentro costuma ficar algum bichinho uma formiguinha algum bichinho que foi ali é... fazer a polinização porque aqui dentro costuma ficar algum bichinho uma formiguinha e tal então nós vamos lavar direitinho e na nossa saladinha eu vou acrescentar tomate pepino e cenourinha, tá? vou fazer tudo isso aqui rapidinho já trago pra vocês olha só, gente eu falei pra vocês deixarem o talinho da folha só que aqui eu resolvi tirar porque o talinho da folha tá bem fibroso se você quiser consumir pode colocar na sua salada tranquilamente só que eu vou deixar só o cabinho aqui das flores porque eu achei mais macio tem um sabor assim com uma certa ardência porém é adocicado também então eu gostei mais do cabinho da flor então esse aqui eu vou deixar, tá? pessoal, já piquei aqui o nosso pepino tomate agora eu tô picando a cebolinha e vou dar uma ralada na cenoura já tá bonito na tábua, né? imagina quando a gente montar a nossa salada vamos lá, pessoal nós vamos montar a nossa salada aqui, ó deixei o alface aqui, gente, ó é de molho no vinagre ó, vamos colocar aqui o nosso alface abri ele, na verdade, né? o alface agora nós vamos colocar a capuchinha aqui eu vou fazer uma caminha pra mim colocar as flores da capuchinha, tá? então eu vou forrar vou deixar esse brotinho do alface pra dar uma enfeitada na nossa salada agora eu vou colocar aqui do lado, ó a nossa cenoura deixa ela misturar um pouquinho aqui, ó com a capuchinha pra dar um colorido legal em volta dela eu vou colocar a cebolinha e aí e aí e aí e aí Pra temperar, pessoal, nós vamos utilizar um limão, tá? Eu gosto de bastante limão. Aí você coloca o que você desejar. Esse cabinho aqui, ó, das flores, tá? Você pode picar eles bem picadinho e colocar no molhinho do limão. Fica maravilhoso também. É uma opção, tá? O cabinho da flor é docinho, meio com uma certa ardência. Já o da folhinha é mais fibroso. Olha só, gente, assim ficou a nossa salada. Eu gostei bastante, achei bem bonita. Tá bastante em evidência aqui as flores da nossa capuchinha e as folhas também. Eu provei e as flores têm uma ardência como se fosse a rúcula, tá? Assim como se fosse rúcula com agrião. Eu gostei bastante, gente. E pra finalizar aqui a nossa salada do tempero, a gente dá uma pitadinha de sal, quem preferir. E um fiozinho de azeite. Espreme o limãozinho que eu coloquei aqui. Vai ficar maravilhoso. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da nossa receita. Gostado dessa novidade que é a capuchinha. Deixe seu like, compartilhe o vídeo, comenta aqui embaixo o que você achou. Beijo, gente. Até o próximo vídeo.